Você conhece a arquitetura modernista paulista? Basicamente, este tipo de arquitetura emprega volumes geométricos simples e concreto aparente. Vamos saber mais agora sobre o assunto neste projeto do Escritório Campanelli e Sano. Este projeto foi idealizado para um jovem casal, que buscava o refúgio nas imediações de Curitiba, mas, ao mesmo tempo, eles gostariam de viver próximo à natureza. Eles escolheram um terreno na região metropolitana, num condomínio de chácaras, basicamente. Os terrenos são bem generosos e ofereceram para a gente a possibilidade de... Nós temos um partido arquitetônico bem livre. Então, pudemos sugerir o que nós idealizávamos dentro da linha moderna de arquitetura. O projeto da casa foi pensado em dois pavimentos. No pavimento térreo, nós colocamos as áreas de lazer e social. Trabalhamos com volumes puros, praticamente cubos e paralelipípedos. E fizemos do uso do material aparente, como o concreto, a madeira, o tijolo, para proporcionar rusticidade e compor com o restante da arquitetura, integrando-se com o entorno. Bom, ressaltando um pouco, então, o que a Andréia comentou, como a gente partiu para esse estilo mais clean, mais moderno, procurando mais uma linha mais modernista, o que aconteceu? Nós tínhamos a situação do entorno, que existiam casas com telhados, num estilo mais rústico, que compunham muito bem no ambiente, no local, no condomínio. E esse era um medo deles. Na verdade, como é que eles iam fazer uma casa num estilo moderno, que era o que agradava, apesar de que eles tinham nos dado a liberdade também para escolher em relação a esse estilo, sem destoar do conjunto, do entorno todo. Então, o que nós fizemos? Através desses elementos de acabamento, de construção, a gente procurou dar a rusticidade. Já no pavimento superior, o programa ficou definido através de uma suíte master, mais uma suíte e mais dois quartos com banheiro. Um ponto específico e muito importante foi a situação dos terraços. Todos os quartos foram solicitados com porta-janelas. Essas porta-janelas para quê? Para dar essa sensação de amplitude, também desse verde entrando na casa, onde cada um desses quartos teria o seu terraço. Esse projeto teve muita ênfase na Escola Paulista, que é uma escola, na Escola Paulista Modernista, que é uma escola que busca justamente essa pureza de formas. e esse uso desses materiais, como o tijolo aparente, o concreto aparente, a madeira, nessa integração, nesse conjunto. O nosso escritório trabalha diversos estilos, vamos dizer assim. O nosso foco é atender ao cliente da melhor forma possível, dentro do estilo dele. Então nós temos casas tanto mais modernas, modernistas, neoclássicas, um estilo mais rústico, estilo americano. O que nós buscamos aqui no nosso escritório? Atender da melhor forma possível ao estilo que vai agradar ao cliente, porque a convivência na residência, nós vamos aproveitar e curtir o projeto durante um período. Mas quem vai realmente conviver e vai ver a melhor forma desse programa para a sua vida vai ser o cliente que é o nosso foco principal. Confira mais detalhes deste projeto no suplemento de construção da revista Casa Sul, disponível gratuitamente na versão virtual no site casasul.com.br. Atrativa Prime. Móveis e decoração de alto padrão. Design assinado. Tapetes, complementos. Uma loja única para você arquiteto, decorador e designer desenvolver o seu projeto. Venha conhecer. Atrativa Prime. Seu projeto. Nossa marca. Rua Itupava 807. 41-3362-3462. Curitiba, Paraná. www.atrativaprime.com.br. Programa Casa Sul. Oferecimento. Porto Belo Shop Auto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast. A inovação da madeira. Abratio, Romanza e Sierra Garden. Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel. Marcas que se completam na mais nova loja de Cascavel.